Oi, tudo bem com você? Hoje a gente tá finalizando aí o mês de outubro e, gente, esse mês de outubro a gente vai fazer um bate-papo aqui. Esse mês de outubro teve poucos vídeos do costume, né? Porque aqui no canal eu sempre costumo postar muitos vídeos, mesmo não sendo todos os dias eu faço o episódio, por exemplo, como a gente fez em setembro, de vídeos novos todos os dias mas quando não é isso eu tento postar, sabe, às vezes 4 vídeos durante a semana, 5, às vezes no final de semana também rola vídeo e no mês de outubro foi um pouco diferente, né? A gente teve uma escassez aí, bem pouquinhos vídeos Por quê? Porque, gente, eu tava doente, fiquei doente, primeiro fiquei gripada, depois fiquei com sinusite minha pequena também ficou doente, e vocês sabem que quando a gente fica doente não tá 100% eu não consegui, é... eu gravei poucas coisas ainda, eu vou ser pra vocês minha voz tava rouca, tava complicado, tinha dia que tava com febre, enfim, gente, resumidamente graças a Deus hoje eu estou praticamente quase 100% aí, é... bem novamente não estou totalmente bem ainda da sinusite, mas estou fazendo tratamento mas eu tô voltando aí e pra comemorar tudo isso aí, que estamos bem de novo e... porque eu amo muito postar vídeo aqui pra vocês eu tenho uma surpresinha pra vocês, muito legal, que eu tenho certeza que vocês vão gostar que é... dá uma olhadinha é isso mesmo, gente, é vídeos novos, novembro, todos os dias olha só que coisa boa, né? bom, bom, não sei, né? Vai que você não queira ver minha carinha todo dia mas, gente, vão ter muitas novidades e sempre, gente, sabe que aqui no canal tem muitos assuntos diferentes, diversificados, né? é... projetinhos de faça você mesmo atividade pra criança, decoração de casa, decoração de festa organização limpeza, tem vlogs também gente, tem muita coisa legal aqui no canal eu espero muito que vocês estejam gostando eu tô gostando muito de estar aqui e de tentar passar conteúdos legais conteúdos construtivos pra vocês é... conteúdos motivadores conteúdos que te ajudem a criar alguma coisa a criar sua festa, a decorar a cuidar da sua casa enfim, é isso que eu quero transmitir pra vocês aí transmitir muito entusiasmo e vida então eu já quero agradecer a vocês os 11 mil inscritos a gente já alcançou a marca de 11 mil inscritos muito obrigada a cada um de vocês que estão inscritos aqui no canal obrigada mesmo porque eu fico muito feliz em poder contribuir com vocês e que bom que vocês gostaram de algo aqui no canal que vocês se inscreveram se identificaram muito obrigada mesmo obrigada pelo carinho obrigado pelo carinho dos comentários de vocês é... deixe sempre seu comentário aqui eu sempre leio todos graças a Deus ainda estou conseguindo, né? às vezes demora um pouquinho pra responder porque são bastante comentários mas eu gosto muito me siga também nas redes sociais principalmente na fanpage do facebook eu estou tentando colocar lá coisinhas diferentes tem o blog também então eu estou tentando me organizar aqui pra postar muitas coisas diferentes pra vocês por lá também quero aproveitar aí e já mandar muitos beijos que vocês sempre me pedem quem quiser pedir beijo também é... o sistema aqui embaixo é tão bom, né gente? eu gosto quando eu peço beijo é... pra um outro canal e a pessoa manda ah, um beijo pra Jack nossa, eu fico tão feliz porque quer dizer que a pessoa lembrou com carinho de você e eu realmente lembro com carinho na verdade de todos vocês principalmente quem comenta aqui embaixo porque eu consigo é... visualizar, né? a pessoa e tal quero mandar um super beijo pra Edna São Pedro beijão pra você pra Iranete Santos pra Graziella Tabata um beijão pra Lucineide do perfil da Vi Israel e Mamãe Lucineide agora eu não tenho seu nome pra Mabel Neves um grande beijo também pra Angélica Abreu pra Cecília Lima pra Ana Cláudia Vieira pra Tati França pra Rê Correia que tá sempre comentando um beijo também especial pra Ideias da Lene pra Lali Foley pra Babi Costa um beijão pra Gleucione Maria um grande beijo ai, um beijo muito especial pra minha filhadinha a Yasmin Eloá um beijo a madrinha não esqueceu um beijo pra Kelly Alencar pra Rafaela Monteiro Pereira pra Aline Silva pra Rosane Brandão um grande beijo também pra Ivone Marcos pra Cristiane Vila Nova Reis pra Cacau Nunes e é isso um beijo enorme pra todos vocês os 11 mil inscritos que são maravilhosos muito obrigada a cada um de vocês hoje mais de 11 mil inscritos e é isso gente espero que vocês se divirtam muito com esse novembro todo dia então todo dia vídeo aqui no canal aciona o sininho logo aqui embaixo pra você receber o vídeo em primeira mão porque não vai ter muito horário assim pra que eu vou postar esses vídeos então né não sei que horário que vão rolar esses vídeos um dia pode rolar de manhã outro dia de tarde outro dia de noite mas é isso espero muito que vocês gostem vou trazer muito conteúdo legal pra vocês se você não é inscrito aqui no canal já te convido a se inscrever se inscreva aqui no canal faça parte aqui do canal um grande beijo até o próximo vídeo tchau 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 Legenda Adriana Zanotto